A CIDADE NO BRASIL 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 NO ANTIGO EGITO O CÉU ERA PERSONIFICADO PELA DEUSA NUDE QUE CURVOU SEU CORPO DE ESTRELA SOBRE A TERRA E A LUA ESTAVA ASSOCIADA AOS DEUSES SOF E CONSU ESSES SERES SOBRENATURAIS TAMBÉM HABITARAM AS HISTÓRIAS QUE CONTÁVAMOS SOBRE A CRIAÇÃO DO UNIVERSO EXPLICAMOS AS COISAS QUE NÃO COMPREENDEMOS USANDO HISTÓRIAS PORQUE NENHUM DE NÓS COMPREENDIA DE VERDADE COMO O UNIVERSO TEVE INÍCIO MAS NOSSO PRIMEIRO MITO DE CRIAÇÃO DATA DE QUASE 4 MIL ANOS ATRÁS PARA OS ANTIGOS BABILÔNIOS ELE SE CHAMA ENUMA ELISH O ENUMA ELISH CONTA A HISTÓRIA DE UMA BATALHA COLOSSAL ENTRE TIAMATI, A DEUSA PRIMORDIAL DO MAR E O DEUS MARDUC 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 É DESCRITO DE UM JEITO EXTRAORDINÁRIO ELE TEM A VISÃO QUADRUPLICADA ELE TEM A AURA DE DEUSES ELE É INCOMENSURÁVEL E INVISUALIZÁVEL EM TODO SEU ESPLENDOR MARDUC PEGOU A CLAVA E ASSEGUROU EM SUA MÃO DIREITA NUEVA PEReee PERSONA PERMÉ PERSONA Tiamat e Marduk se aproximaram para batalhar e iniciaram o combate. Tiamat abriu sua mandíbula, mas com sua clava impiedosa, Marduk esmagou o crânio dela. A batalha entre Marduk e Tiamat explicava a criação da terra e do oceano, do céu e de tudo nele. Ele divide o universo em parte de cima e de baixo. Nós temos o céu e a terra. E parte do papel épico de Marduk nele é que ele cria as estrelas e as constelações. Ele enche o céu com todas as coisas que observamos nele. Hoje, ainda podemos ter um vislumbre do céu como os babilônios o viam. No mapa-monte mais antigo já descoberto. Gravado em argila há mais de 2.500 anos, ele mostra a terra como um disco plano, flutuando no oceano. Os babilônios imaginaram a terra plana sendo o centro do universo, com tudo no céu girando em volta dela. A crença em uma terra plana era comum a várias civilizações pelo mundo. Desde o extremo oriente da Ásia, a África e as Américas. Do ponto de vista dos nossos ancestrais, uma terra plana tinha total sentido. Sabemos que a terra é uma bola e que está girando uma vez por dia. Mas o problema é que isso não é óbvio. Se você observar sem pensar direito e se levar em conta as movimentações, você até acha que a terra é plana. E você também acha que o céu está girando à sua volta. Dá para imaginar que o céu deve ter sido uma fonte infinita de surpresa e mistério. Um lugar para se admirar e interpretar. E não importa quanto tempo voltemos na história, encontramos provas da nossa obsessão com o céu. Aninhadas nas profundezas das colinas do norte da Espanha, ficam as Grutas de El Castillo. Por milênios, artistas da Idade das Pedras decoraram as paredes delas com centenas de pinturas. O Dr. Jesus Galego é astrofísico, mas passou anos estudando as imagens que cobrem as paredes dessas cavernas. Algumas dessas imagens têm mais de 40 mil anos de idade. Se estivermos corretos, estamos agora em frente das pinturas mais antigas de todo o mundo. Eu estou cercado por umas 30 mãos. Estimamos que 20 pertençam a mulheres e 10 pertençam a homens. Eu gosto de considerar a possibilidade de que essas pessoas fizeram os contornos das mãos delas para deixar alguma coisa para nós, para as pessoas do futuro. O Dr. Galego acredita que as pessoas que fizeram essas imagens gravaram as coisas mais importantes para eles. Nossos ancestrais eram pessoas que viviam com muita proximidade com a natureza. Então, não é surpresa nenhuma que essas pessoas tenham reproduzido esses animais nas paredes de todas essas cavernas. Escondido em um canto de El Castillo está um conjunto de pinturas que o Dr. Galego, como astrofísico, acha particularmente interessante. Muita gente acredita que temos aqui uma representação de um tema astronômico muito importante, que é a Via Láctea. Uma sequência de estrelas fracas, unidas, formando um único corpo. Também existem outras pinturas com associação astronômica. Alguns pesquisadores do momento identificaram aqui uma sequência de eventos astronômicos que... podiam ter relação com todas as fases da Lua, com dias diferentes do mês. Essa é uma das melhores ligações que podemos encontrar nessa caverna com relação a fenômenos astronômicos. Essas foram as primeiras pinturas já descobertas que podem representar o céu. Em épocas em que dependíamos do mundo natural para sobreviver, observar o céu podia ser vantajoso aos nossos ancestrais. Se você observar o céu noturno todas as noites e olhar em volta, alguma hora você acaba se familiarizando com os padrões do céu do mesmo jeito, como faz com sua vizinhança. Você sabe onde ficam as árvores, onde fica o banco, onde ficam as montanhas. E isso é ainda mais real para os nossos ancestrais e para as pessoas de antigamente. Eles conheciam essas estrelas. Essa era a vizinhança deles. Nossos ancestrais teriam visto o Sol nascer e se pôr nas mesmas direções todos os dias. E usaram as posições do nascer e do pôr do Sol para poderem se orientar. Mas mesmo após o Sol se pôr, as estrelas nos ajudavam a encontrar nossos caminhos. Quando a gente olha para o céu, todas as estrelas parecem estar circulando em torno de um ponto fixo no próprio céu. Nós chamamos isso de polos celestes, os polos norte e sul celestes, e todas as estrelas parecem se mover em torno deles. Ao localizar esses pontos fixos no céu noturno, nossos ancestrais encontravam seus rumos. Mas o movimento regular do céu também nos fez tomar consciência de uma coisa completamente fundamental para podermos organizar nossas vidas. O tempo. Existem três ciclos básicos na astronomia se você estiver no ar livre observando o céu a olho nu. Um deles é o ciclo do dia e da noite, 24 horas. O seguinte é o tempo que leva para a Lua dar volta na Terra. Ela passa por um ciclo de fases, nova, crescente, cheia, minguante e nova de novo. Então isso nos possibilita temporizar em torno de um mês. O terceiro é o tempo que leva para a Terra dar a volta no Sol, o que dá um ano. Usando o Sol, nós estabelecemos um ano solar de 365 dias que abrange as estações do ano. Se você criar um marco distante e se alinhar com o Sol, digamos, no solstício do inverno. Quando o Sol atravessar o horizonte por trás, marcamos um dia. Então, quando o Sol cruza o horizonte no dia seguinte, ele fica um pouco mais longe e um pouco mais longe. Cada dia que passa, ele se afasta pelo curso do ano. E quando ele nasce atrás daquela marca de novo? Bom, você já sabe que passou um ano. No mundo todo, alguns dos monumentos mais antigos criados por mãos humanas foram feitos para monitorar o ano solar. Os exemplos mais antigos são marcadores na paisagem. Como o Woody Yuang, erguido pelos povos aborígenes na Austrália, mais de 11 mil anos atrás. Uma série de buracos escavados no chão em Warren Field, na Escócia, há 10 mil anos. E o círculo de pedra de 7 mil anos em Nabta Plain, no Egito. Ao longo dos séculos, esses marcadores simples podem se tornar estruturas colossais. Alguns dos quais ainda existem hoje em dia. Stonehenge está localizado no topo da planície de Salisbury, na Inglaterra. E é um dos monumentos mais famosos do planeta. Construir esse monumento 5 mil anos atrás foi uma tarefa hercúlea. As maiores pedras de Stonehenge têm até 9 metros de altura e pesam até 50 toneladas. Algumas delas foram trazidas pelos antigos bretões das colinas Presley, no país de Gales, a 241 quilômetros de distância. Eles não precisavam transportar essas pedras, mas eles transportaram porque elas tinham qualidades vitais que eram necessárias em Stonehenge. E eram exercícios altamente complexos. O esforço necessário para construir Stonehenge mostra o quanto o local era importante. As pessoas investiram muitos recursos para criar um lugar de encontro para a ilha toda. Stonehenge era um lugar de festas, provavelmente, para toda a Grã-Bretanha. As pessoas sabiam, com um ano de antecedência, quantas festas aconteceriam. Mas não era só um lugar para vir festejar. As pessoas percorriam longas distâncias para realizar atividades ritualísticas aqui. Aparentemente, era um lugar de adoração ao sol. Havia todos os tipos de rituais lá para fazer com que o poder do sol devolvesse a vida à terra no meio do inverno. Stonehenge está alinhado para marcar o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício do inverno. É uma espécie de calendário solar gigante para marcar o maior e o menor dia do ano. Essa conexão entre religião e alinhamento solar pode ser vista por todo o mundo. A Grande Pirâmide de Gizé é a única maravilha do mundo antigo restante. Ela fica localizada nas margens do Nilo, no Egito. A Grande Pirâmide foi construída há mais de 4.500 anos para servir de tumba para o antigo farol egípcio Kelps. Ela é a peça central de um complexo que contém três pirâmides gigantescas. E as pessoas que construíram essas pirâmides tiveram todo o cuidado de deixá-las alinhadas com os quatro pontos cardeais. Quando observamos as pirâmides hoje, vemos muito claramente que elas estão alinhadas precisamente em direção ao norte verdadeiro. Então, o norte, o leste, o sul e o oeste são quase perfeitamente referenciados. Os cálculos dos antigos egípcios eram tão precisos que as pirâmides estão alinhadas com os pontos da bússola em um 15º de grau. Saber que os egípcios tiveram o cuidado de alinhar as pirâmides tão perfeitamente assim sugere que deve ter existido um motivo maior. Sabemos que na época das grandes pirâmides havia um interesse em expansão sobre o sol, que era deixado bem explícito no título dos faraós. Pela primeira vez, um faraó é descrito como filho de Ra, o deus do sol. Então, é interessante ver que a relevância do alinhamento solar era ligada diretamente à importância do rei como o filho do sol. No mundo da antiga religião egípcia, o sol era personificado pelo deus Ra. Os egípcios o imaginavam em um barco, o qual ele usava para velejar pelo céu. Eles também contavam histórias que explicavam aonde ele ia quando o sol se punha. Na religião egípcia, Ra morre toda noite e ele passa por uma jornada noturna ao submundo. Uma das funções do sacerdócio egípcio era preparar e celebrar o renascimento de Ra com o sol ao amanhecer. A importância de Ra para os antigos egípcios pode ser vista no alinhamento celestial das pirâmides de Gizé. Mas como os construtores dela conseguiram obter esse nível de precisão há mais de 4.500 anos? É fácil pensar que as pessoas de antigamente não sabiam muito bem como fazer as coisas, mas na verdade elas compreendiam como o sol se movia, elas compreendiam como as sombras se moviam. Elas tinham conhecimento de astronomia, geometria e engenharia, que eram úteis para fazer esse tipo de coisa. Elas sabiam encontrar as direções norte, sul, leste e oeste com bastante precisão. Você só iria precisar de uma vara, um prumo e um martelo. Essa vara longa se chama gnomo e se você fixar no chão e deixar retinha, vai fazer uma sombra no chão por causa da luz do sol. É, ficou bom. Agora que nosso gnomo está fixado no chão bem retinho, ele vai fazer uma sombra por causa do sol. Agora só preciso marcar o fim dessa sombra várias vezes durante o dia e vai criar um arco no chão conforme o sol sobe e desce. E isso é o que vai me ajudar a encontrar o leste e o oeste. Assim que fizermos esse arco no chão, representando o comprimento da sombra ao longo do curso do dia, poderemos pegar um pedaço de corda e amarrar no gnomo. Nos afastar um pouquinho e usar ele para fazer um círculo no chão. Esse círculo vai cruzar o arco em dois pontos. Faça uma reta conectando esses dois pontos e terá o leste e o oeste. Especialistas acreditam que foi assim que os antigos egípcios usaram o sol para alinhar a pirâmide de Gizé ao norte, sul, leste e oeste. No mundo, toda civilização que construiu grandes monumentos religiosos os fizeram usando alinhamentos celestiais. Os aztecas costumavam orientar o templo principal deles ao leste, virado para o oeste, sobretudo no grande templo de Tenochtitlán. Os dois santuários acima dele foram alinhados para que no equinócio o sol nascesse diretamente entre eles. Nós podemos ver outros monumentos similarmente alinhados com esse modelo leste-oeste e norte-sul na Índia. No sudeste da Ásia, no Camboja, nos grandes templos de Angkor, um local enorme. Eram civilizações separadas por milhares de quilômetros e centenas de anos e que evoluíram independentemente umas das outras. E mesmo assim, todas elas usaram astronomia para construir monumentos alinhados celestialmente. Para navegar. E controlar o tempo. Mas a astronomia não influenciou apenas a nossa arquitetura. Ela também nos inspirou a criar tesouros de beleza extraordinária. No Museu Estatal de Pré-História, no leste da Alemanha, há um artefato que pode ser o nosso mais antigo instrumento astronômico. Ele é conhecido como o Disco de Nebra. Descoberto em 1999, acredita-se que ele foi feito há mais de 3.500 anos, no coração da Europa da Idade do Bronze. Feito de bronze e revestido com ouro, pressupõe-se que ele mostrava uma variedade de objetos no céu noturno. Hoje, ele fica permanentemente protegido por um vidro. Mas o Dr. Harold Meller já usou essa cópia perfeita e preciosa para desvendar seus segredos. Nesse disco aqui, nós podemos ver um objeto redondo que pode ser tanto o Sol quanto a Lua. E outro em forma de foice, que pode ser a Lua em uma de suas fases. E essas aqui, nós achamos que podem ser sete estrelas, que são as Pleiades. Aqui vemos os arcos do horizonte. E aqui tinha outro, mas caiu. Ao alinhar esses arcos do horizonte com o nascer do Sol em dias específicos do ano, ele poderia ser usado como uma espécie de calendário solar. Este aqui é o dia 21 de junho, o solstício de verão. O Sol percorre esse dia ao longo de um arco íngreme e se põe aqui. E o Sol continua aqui no dia 22 de junho, 23 de junho, até o dia 21 de dezembro, o dia mais curto do ano. Essa barca adiciona um aspecto novo. É um símbolo religioso. A barca é o símbolo do Deus Sol. E isso mostra que o disco celeste não é apenas um objeto prático. Ele se tornou um objeto de mitologia e também de religião. O disco de Nebra mostra como uma cultura sem escrita conseguiu usar imagens para gravar observações astronômicas. Mas a 3.218 quilômetros dali, uma das nossas maiores civilizações iria usar a escrita para levar a astronomia a um novo patamar. Tudo começou em um lugar frequentemente descrito como o berço da civilização. A antiga Mesopotâmia. Quando falamos sobre a antiga Mesopotâmia, nos referimos a uma região geográfica que hoje em dia abrange o Iraque, a Síria e partes da Turquia. É a região que fica ao redor dos rios Tigre e Eufrates. E é daí que vem o nome. Mesopotâmia significa terra entre dois rios em grego. Na região da antiga Mesopotâmia ficava a famosa cidade de Babilônia. Foram os babilônios que fizeram as primeiras observações científicas do céu. Há mais de 3 mil anos. Eles foram os primeiros a registrar sistematicamente as observações sobre os planetas e as estrelas, sobre os movimentos dos corpos celestes e a tentarem correlacioná-los a eventos mais familiares que aconteceram na esfera humana. Muitos desses registros originais existem até hoje. Eles são guardados aqui, no Museu Britânico, em Londres. Eles foram feitos em escritas cuneiformes. Uma antiga forma de escrita que dominou essa parte do mundo durante séculos. O cuneiforme é um sistema feito em argila, com o uso de ferramentas em forma de cunha para produzir símbolos. E esses símbolos formam palavras. Centenas de milhares de textos em escrita cuneiforme foram achados por arqueólogos. Mas o conhecimento para traduzi-los é relativamente recente. Até hoje, poucas pessoas do mundo conseguem ler esses textos. O professor John Steele é uma dessas pessoas. Os babilônios foram os primeiros a ter interesse em fazer observações precisas e regulares detalhadas. Eles procuravam eclipses, procuravam os movimentos da lua e das estrelas, os movimentos dos planetas e das estrelas. Essa é uma coleção bem interessante das observações de um eclipse lunar. Temos mais de 400 anos de compilação aqui, desde a metade do século VIII até antes de 300 a.C. E você consegue ver que ela é feita em uma tabela, como uma planilha moderna. Dentro de cada célula da tabela, temos o relato de um eclipse lunar. Esses registros foram feitos por gerações e gerações. Isso fez com que os astrônomos babilônios vissem padrões e ciclos no céu ao longo dos séculos. Como resultado, eles foram as primeiras pessoas a tentarem analisar esses dados matematicamente para fazer previsões precisas, detalhadas e corretas. Contida nessas tábuas está o nascimento da astronomia moderna. Assim, tanto na questão observacional e prevista quanto na teórica, é na Babilônia que tudo começa e se espalha para o mundo. Os babilônios acreditavam que usando a astronomia para compreender o céu, eles podiam interpretar os desejos dos deuses. Os corpos celestes, sejam eles estrelas ou planetas, eram vistos como escrituras dos deuses e o céu era compreendido como uma espécie de tábula de pedra na qual os deuses gravavam mensagens. Se eles conseguissem ler essas mensagens divinas, os babilônios podiam tomar as medidas adequadas no reino mortal. Um eclipse, por exemplo, era um fenômeno muito perigoso que fazia com que o rei se escondesse e fosse substituído por outra pessoa por alguns meses até que achassem que o perigo tinha passado. Essa necessidade de observar o céu para obter ajuda na hora de tomar decisões importantes é vista em todo o mundo. Na América Central, mais uma de nossas grandes civilizações apostou no conhecimento da astronomia para compreender melhor a vontade divina. Nós vemos traços da cultura maia desde o segundo milênio antes de Cristo. Os maias criaram um sistema de escrita mais sofisticado das Américas pré-colombianas. Eles escreviam na cerâmica. Escreviam em hieróglifos esculpidos em monumentos e em escadarias. Essas inscrições sobrevivem em monumentos maias em partes do México, da Guatemala, de Belize e Honduras dos tempos modernos. Também temos registros que os maias escreveram livros em um papel feito da figueira. Quase todos esses livros foram perdidos com o tempo. Eles podem ter se decomposto no clima úmido da América Central ou sido destruídos por saqueadores espanhóis no século XVI. Mas na Biblioteca Estadual da Saxônia, no leste da Alemanha, trancado em uma sala conhecida como a Câmara dos Tesouros, fica um dos únicos quatro livros maias existentes no mundo. Ele é conhecido como o Códice de Dresden. E o arqueólogo, o Dr. Christian Prager, o estuda há anos. Esse livro aqui é do século XII ou XIII, mas ele foi usado até a chegada dos espanhóis. Dentre os quatro livros sobreviventes escritos pelos maias, o Códice de Dresden é o mais completo. Ele mostra como os maias usavam o céu para basearem as tomadas de decisões no cotidiano. O Códice de Dresden era um livro utilizado pelos sacerdotes maias para dar conselhos às pessoas. Por exemplo, qual é o melhor dia para oferecer alimento a um deus específico ou qual o melhor dia para caçar, qual o dia terá chuva e por aí vai. O Códice contém várias seções que se relacionam diretamente ao céu e ao significado religioso deles. Eles acreditavam em vários deuses e tinham deuses específicos para chuva, para o poder real, para a morte e por aí vai. A deusa da Lua é essa moça de cabelo preto com uma forma nas costas. Essa é a representação de um eclipse solar. Ele sempre tem uma área branca e preta e o eclipse solar está saindo de uma faixa celestial. Além de fornecer informações ritualísticas e religiosas, ele também nos mostra uma nova dimensão do mundo da astronomia maia. As observações astronômicas no Códice de Dresden são bastante exatas. Elas podem ser comparadas ao nosso conhecimento atual. Assim como os babilônios, os maias compilaram tabelas de observações astronômicas complexas. As informações astronômicas que temos no Códice de Dresden são principalmente sobre os ciclos de Vênus e de ciclos de eclipses, de eclipses lunares e solares. Essa é a informação mais importante. Vênus era particularmente importante para os maias. A presença dele no céu tinha o poder de prever batalhas. E observando Vênus de perto, os maias fizeram uma descoberta sobre ele que já tinha enganado outras civilizações. Uma das coisas fascinantes sobre os astrônomos mesoamericanos é que eles descobriram que Vênus era uma única entidade. Enquanto que em boa parte do mundo achavam que era uma estrela vespertina e uma estrela da manhã, que eram dois corpos diferentes, os mesoamericanos descobriram que existia um ciclo em que Vênus retornava ao mesmo ponto no céu. Os cálculos dos ciclos de Vênus podem ser vistos nesses pontos e barras que os maias usavam para representar números. Eles calcularam o dia correto em que Vênus aparecia como a estrela da manhã e quando Vênus aparecia como estrela vespertina, a fase de Vênus tem 583 dias e alguma coisa. E eles? Eles calcularam 584 dias. Então, depois de 13 anos, houve uma variação de um dia. Eles corrigiram um dia. De acordo com o conhecimento que nós temos hoje, essas previsões sobre as posições de Vênus estavam bastante exatas. Por todo o mundo, grandes civilizações olharam para o céu e registraram tudo o que viram. Os egípcios começaram a elaborar relógios estelares para monitorar os movimentos de determinadas estrelas. Antigos observadores de estrelas indianos escreveram textos detalhados sobre os estudos do céu. E astrônomos chineses criaram mapas complexos das estrelas. A ciência da astronomia havia nascido. Todos os antigos astrônomos precisavam de métodos para explorar o incrivelmente complexo céu noturno. Você sai à noite, olha para o céu, vê as estrelas e observa que elas continuam no mesmo lugar toda noite, uma atrás da outra. Esses padrões deram aos nossos ancestrais um jeito de criar marcos memoráveis no céu. Hoje, nós as conhecemos como constelações. Constelação é um grupo de estrelas, é isso que o nome diz. Então, costumamos ver as estrelas nesses padrões quando observamos o céu. Por exemplo, existe a ursa maior, o grande urso. Órion, o caçador, que parece muito uma pessoa com o braço levantado. Leão, o rei leão, que parece um leão visto de lado. Então, várias culturas o reconheceram assim. Culturas que sabiam que era um leão. Mas nem toda cultura viu as mesmas formas nas estrelas. As constelações têm mais a ver com os padrões que tinham algum significado cultural ou de outro tipo para as várias culturas e civilizações que repararam nesses padrões durante toda a história humana. Astrônomos chineses viram um macaco, uma serpente e um dragão. Os nativo-americanos viram um castor, uma coruja e um lobo. E os aztecas viram coisas práticas do dia a dia deles. O que nós chamamos de pleiades, os aztecas chamavam de chancuizli, que é o mercado. E o que nós chamamos de cinturão e espada de órion, era para eles madeira para fazer fogo. Hoje, no mundo ocidental, existem 88 constelações reconhecidas oficialmente no céu. Mas a maioria de nós conhece um número bem menor. Conhecemos as constelações que foram agrupadas no que chamamos de zodíaco. Nós reconhecemos 12 constelações oficiais do zodíaco, aquelas que você já ouviu. Libra, touro, gêmeos e o restante. O zodíaco foi estabelecido por astrônomos babilônios em torno de 2.500 anos atrás. E é o mesmo zodíaco que existe até hoje. Mas a escolha das 12 constelações entre inúmeros padrões no céu não foi feita por acaso. Havia um motivo científico por trás disso. Conforme a Terra dá a volta no Sol, no passar do ano, parece que o Sol está se movendo numa linha ao redor do céu. Nós chamamos essa linha de eclíptica. E as constelações por quais ela passa são as constelações do zodíaco. As 12 constelações do zodíaco deram aos astrônomos babilônios um sistema de quadrantes virtual no céu. Eles usaram esses quadrantes para identificar com precisão os locais de suas observações. Isso permitiu que os babilônios levassem a ciência da astronomia a um novo patamar. O que o zodíaco fez foi facilitar para eles organizarem informações de um jeito novo. Do século VI e V a.C. em diante, nós começamos a ver a astronomia com matemática avançada ser conduzida por acadêmicos, astrônomos e astrólogos na antiga Babilônia. Eles conseguiram construir um modelo matemático do cosmo e prever os movimentos das estrelas e dos planetas. Mas embora a astronomia fosse uma ciência, suas escritas mostram que eles ainda acreditavam que tudo no céu era movido por deuses e deusas. A espécie de observação sistemática e extrapolação que encontramos nos textos é como um testamento para a suposição de que os deuses eram responsáveis pelo que víamos no céu. E que o divino era inseparável da esfera natural. Mas a ascensão de uma nova civilização estava prestes a revolucionar completamente a maneira como compreendíamos o cosmo. Há quase 3 mil anos, as pessoas da Grécia e do mar Egeu estavam saindo de uma era sombria. Para os gregos antigos, o mundo era um lugar compartilhado com seres sobrenaturais. Onde um deus podia tornar seu mortal favorito em uma constelação de estrelas. Em que o sol era conduzido pelo céu todos os dias por uma carruagem de chamas. Com certeza, eles costumavam explicar os movimentos das estrelas e dos planetas com histórias sobre deuses e deusas. Esses seres divinos fizeram parte de grandes poemas épicos na Grécia Antiga. Assim como outros povos antigos, os gregos não acreditavam que o paraíso existia em outra dimensão. Suas histórias relatam um mundo compartilhado onde deuses imortais viviam lado a lado. Porém, apenas os deuses podiam submergir livremente nas profundezas do oceano ou fazer morada nas montanhas mais altas. Para os humanos, o céu estava fora do limite. Qualquer mortal que tentasse chegar ao céu corria perigo de provocar a ira divina e sofrer com uma queda. Talvez não haja um mito grego que expresse melhor essa ideia do que a história de um homem chamado Dédalo e seu filho Ícaro. Dédalo voou à frente, como uma ave. Ele encorajou o garoto a segui-lo e ensinou a ele a perigosa arte de voar. O garoto se deleitava com um audacioso voo e, motivado pelo desejo dos céus, voou cada vez mais alto. Sua proximidade com o sol amoleceu a cera que fixava as penas e a cera derreteu. Ele agitou os braços desnudos, mas não conseguia voar. Enquanto sua garganta gritava o nome de seu pai, ele desaparecia no escuro oceano azul. Mais de dois mil anos se passariam até que o homem voltasse a atiçar a ira dos deuses e se lançasse ao céu novamente. Mas antes das lendárias penas de Ícaro terem tocada a água, os gregos antigos já tinham zarpado para fazer comércio e colonizar terras muito além das deles. Marinheiros hábeis se aventuraram no além-mar à procura de novas oportunidades. e, enquanto isso, entraram em contato gradativamente com outras culturas. Eles absorveram o alfabeto dos fenícios. e absorveram as influências artísticas dos egípcios. E dos babilônios, eles absorveram a astronomia. A astronomia babilônica é uma corrente muito forte que flui para a cultura arcaica grega. Existem as tabelas planetárias, os registros de observações planetárias que influenciam fortemente na maneira como os gregos compreendem e praticam a astronomia. Armados com o conhecimento astronômico dos babilônios, os gregos começam a reinterpretar o jeito como enxergavam o cosmo. Eles não estavam satisfeitos com meras observações e predições. Eles queriam saber por que os corpos que eles viam no céu se moviam daquele jeito. Um homem é frequentemente considerado a pessoa que propiciou a maior mudança na nossa compreensão do cosmo. O nome dele era Thales. Thales de Mileto é a pessoa que costumamos chamar de pai da filosofia. Ele muda totalmente o jeito com o que os gregos pensam ao questionar o mundo natural. Thales viveu no século VI antes de Cristo. Ele era de Mileto, um assentamento grego na costa da Turquia moderna, que tinha acesso direto às ideias e ao conhecimento do leste. Ele é considerado a primeira pessoa a questionar a ideia de que o cosmo podia ser explicado usando mitologia. Para Thales e seus colegas filósofos, todas as coisas que observamos no cosmo tinha que ter uma explicação racional e científica. Eles acreditavam que isso era verdade para tudo no céu, como os movimentos do Sol e da Lua. E também para tudo o que acontecia na Terra. Ele para de questionar os fenômenos individuais. Sobre um terremoto, uma tempestade ou um relâmpago. E então começa a questionar os fenômenos em si. Os terremotos, os relâmpagos, as tempestades. Nesse processo, esses fenômenos param de ser sobrenatural. A história humana. Na qual mudaríamos o jeito com... Os terremotos, os seis céus, as tempestades... Os terremotos. Tchau, tchau. A história humana, na qual mudaríamos o jeito como qual enxergávamos o mundo ao redor, o céu acima de nós e tudo o que existe nele para sempre. A história humana, na qual mudaríamos o mundo ao redor, o céu acima de nós. A história humana, na qual mudaríamos o mundo ao redor, o céu acima de nós. A história humana, na qual mudaríamos o mundo ao redor, o céu acima de nós. A história humana, na qual mudaríamos o mundo ao redor, o céu acima de nós.